Depois de, no último vídeo, termos falado dos prazos para o IRS, hoje vamos abordar o IMI e explicar que imposto é este. Iniciou-se a 1 de maio a primeira fase do pagamento deste imposto, que reverte a favor das câmaras municipais. O imposto em causa incide sobre o valor patrimonial tributário e foi estipulado que este ano poderá variar entre 0,3% e 0,45% para prédios urbanos. Para prédios rústicos, o imposto é único e fixou-se em 0,8% do valor patrimonial tributário. A data de pagamento deste imposto depende do valor total a pagar, ou seja, se o seu imposto for superior a 500 euros, poderá diluir por 3 vezes, em maio, em agosto e a terceira tranche em novembro, ainda que possa pagá-lo sempre de uma só vez. Mas se tiver uma fatura total de IMI até 100 euros, pagará o valor global de uma só vez, agora em maio. Se o valor total do IMI a pagar for entre 100 euros e até 500 euros, poderá pagar em duas prestações, uma primeira agora em maio e a segunda em novembro. E já sabe, siga-nos no YouTube, nas redes sociais e em doutorfinanças.pt.